Olha só, eu vou encerrar a enquete, a enquete está aqui com 821 votos, vamos ver como é que está. Um monte de coisa, 88% sim aqui, 87% sim, o não 12%, 528 votos, é isso daí, pô, muito bom, aí o pessoal quer que você entre no Cogos, então, como é que vai ser esse negócio? É, aí, cara, você falando que é um libertário que eu respeito muito, e mais a opinião do povo todo aqui, que são duas coisas que Aristóteles falava, né, sobre indicativos da verdade em ética, que era a opinião do bom senso e a opinião das grandes figuras como você, e, pelo jeito, está ganhando sim. A minha inclinação interna também é sim. Então, vou aproveitar, então, vai, vamos lá, Peter. O senso na mão, pedindo que o Espírito Santo me ilumine, e para que eu sempre faça a vontade do Pai, por intercessão de Maria Santíssima, para a honra e glória de Jesus, eu anuncio aqui no canal do Peter, que eu vou me lançar pré-candidato a deputado estadual. Ah, garoto, muito bom, parabéns, é isso daí, conta comigo, se precisar aí de divulgação, se precisar que eu faça, é só falar o que eu puder ajudar nisso daí, eu ajudo, com certeza. Pessoal de São Paulo, olha que beleza, cara, já imaginou? Para só para pensar como é que seria, com alguns discursos lá na LESP, lá nas votações das coisas lá. Isso vai ser muito legal. Me diz o negócio. Eu não posso deixar o Rafael Lima queimar o filme dos políticos libertários. É verdade, é verdade. Peter, somos amigos e aliados de trincheira agora. Perfeitamente, vamos lá, vamos em frente. E me fala um negócio, quais são suas propostas aí? A gente não pode fazer campanha ainda, você sabe, né? É pré-candidato, então a gente não pode pedir voto, não pode fazer nada disso. Mas a gente pode falar sobre os assuntos que você... O que você pensaria em mudar na LESP, por exemplo? Muita coisa, muita coisa teria que ser feita. Nós tivemos aí no desgoverno do Calcinha, um aumento do ICMS em cima de 3 mil itens. Isso é um abuso, um crime, um vilipêndio contra a economia do Estado de São Paulo, justamente no momento que esse mesmo ditador da calcinha tuchada fechou as pessoas dentro de casa falando do comércio. Então, a primeira coisa que teria que ser feita é cortar o máximo de impostos que nós pudemos cortar. Infelizmente, existe um mínimo constitucional, que só poderia ser alterado lá em Brasília. Agora, cortar os impostos todos estaduais e PVA, que é o imposto contra veículos, aquele que faz o Estado tomar o seu veículo. O imposto contra herança, que é um imposto extremamente destrutivo economicamente e moralmente. E o ICMS, que tanto castiga os pobres, que tanto encarece a cesta de consumo dos pobres, esses impostos têm que ser reduzidos ao mínimo. Nós temos um outro problema aqui no Estado de São Paulo, tem tantos problemas, que é a segurança. Segurança pública, eu diria que é o principal problema. Estão matando as pessoas. As pessoas não têm mais condição de sair na rua à noite. E isso também prejudica a economia. Claro que a vida humana é mais importante, mas o sujeito vai andar à noite, vai numa loja, num restaurante, ele não pode. Olha quem está mandando um superchat aí, Peter. Obrigado aí, Alígia. Muito obrigado. Eu não conheço ela ainda. Quero conhecer um dia, a gente bater um papo aí. Muito legal. A hora que você vier em São Paulo, você é convidado aqui para vir aqui em casa. Vamos sim, vamos sim. Ver a excelente comida da dona Edna. Que excelente, que legal. A dona Edna já contribuiu para o engordar, porque a comida dela é muito boa, mas também já contribuiu para emagrecer, porque ela sabe fazer comidas de regime gostosas. Isso é bom, isso é bom. Então, a segurança pública é um negócio extremamente sério. O calcinha, em vez de colocar a tornozeleira eletrônica a R$200 por unidade nos bandidos que ele mesmo soltou, ele resolveu pagar R$800 para colocar câmeras na polícia. Câmeras que inibem o trabalho da polícia, não deixam eles fazerem o trabalho. Inibe o sujeito que vai denunciar um bandido, porque depois ele tem medo do bandido saber quem é ele. Enfim, uma coisa que prejudica a segurança e que custa tão caro. Isso teria que ser revisto também. Como libertário, anarcocapitalista, é claro que eu sou a favor de privatizar a segurança, ter polícia privada, armar um cidadão, etc. Mas hoje não dá para chamar a Mulher Maravilha nem o Batman. Se desse, eu chamaria a Mulher Maravilha. Pois é, a empresa de segurança privada ainda é muito limitada. A gente não consegue ainda muitas empresas de segurança privada. Muita gente aqui no Rio já tem empresas de segurança privada. Mas a verdade é que para o grosso da população ainda é uma coisa que não está disponível, não tem como. Então, exatamente, eu defendo liberar o mercado para a segurança privada, flexibilizar o máximo que der, mas, ao mesmo tempo, reequipar a polícia, rearmar, blindar as viaturas para que eles cumpram a sua função, que é pegar os bandidos. Não é bater em ambulante. Não é fechar comércio de cidadão trabalhador. Isso aí a polícia não devia fazer. Agora, tem que mexer nisso aí. Tem que fazer a polícia ter os incentivos para pegar os bandidos perigosos, em vez de perder tempo com o ambulante. E a economia. Existe muita burocracia no âmbito estadual para abrir uma empresa. Depois que a empresa tem uma série de regulações que têm que ser retiradas. O Estado de São Paulo é a locomotiva industrial do Brasil. Tem que ter o máximo de livre mercado possível para atrair investimento, para atrair empresas, para gerar empregos, para fazer São Paulo deslanchar e levar o Brasil junto, até por uma questão estratégica. Hoje nós precisamos de agricultura, de indústria, para nos proteger contra o cenário geopolítico e do monopólio do Partido Comunista Chinês. Bacana, bacana. E olha só, eu vou falar um negócio para você, cara. Você já reparou que você já ganhou essa guerra do Calcinha Apertada? O Calcinha Apertada já era, meu amigo. O Calcinha Apertada acabou a carreira política dele totalmente. Que coisa inacreditável. Como é que um cara... Olha só, vamos culminar. O cara tinha um cacife político ali. Quando ele ganhou para o governo de São Paulo, ele tinha ali um cacife político, realmente. Como é que o Calcinha Apertada conseguiu destruir a carreira política dele toda em dois anos? Mas me explica isso, cara. Bom, por um lado, existe toda a questão do dinheiro envolvido, né? Você vê que o Partido Comunista Chinês está lado a lado até com influencers. Certamente cooptaram poderes políticos no mundo inteiro durante essa ditadura sanitária. Então, o dinheiro fala muito alto. Ele não precisa... Eu até não vejo com uma visão tão otimista, porque, certamente, o Calcinha Apertada não vai ser eleito para nada nos próximos anos. Mas ele ainda pode ser nomeado. Se o Centrão ganhar, ele pode ganhar alguma pasta não eleita. Ele tem a memória curta do povo. Daqui a oito anos, dezesseis anos... E ele falou que vai tentar. Deputado federal, parece, o Dória. Não, e pior é que ele não é capaz de ganhar, porque aqui em São Paulo é muito grave. Mais na área metropolitana, está cheio de Dória Minion, sabe? Aquela elitezinha caviar liberalóide paulista que fica em casa fazendo curso de origami enquanto o povo toma porrada. E ficou apoiando o Dória. Eu briguei tanto com essa gente. A quarentenazinha gourmet desses malditos apoiando o Dória. E agora a gente vê aí o pessoal... Economia nesse lixo que está, o pessoal passando fome. E é isso daí, meu amigo. É a fome da pandemia, cara. O pessoal da economia a gente vê depois. A economia a gente está vendo agora. Isso daí é o problema que foi gerado por essas políticas absurdas, né? E economia de pobre, eles não estão nem aí, né? Pois é. E me fala um negócio. Você acha que o Dória vai ser penalizado pelas besteiras que ele fez na pandemia? Você acha que ele tem essa chance? No dia do juízo, certamente. Na hora que o nosso senhor voltar com a espada flamejante, certamente. Agora, aqui eu acho difícil. Está tudo muito aparelhado.